...do Brasil. Então, eu, por exemplo, era do... fazer a parte do Estresse, que foi a primeira banda a gravar um disco de heavy no Brasil. De Belém do Pará. De Belém do Pará. Tem que falar isso, né? E o Mark D.B. era o guitarrista do Azul Limão, que era uma banda carioca, heavy, também muito conhecida. E o Lucky Lizard cantava com o Robertinho do Recife, na época que ele tinha uma banda heavy. O Robertinho. Mental Mania. Mental Mania, justamente. E o Bruno? E o Bruno G. Justamente. O Bruno comprava os discos de toda a galera e tinha que entrar na banda. E como é que vocês se cruzaram, cara? Tem que ir. Cada um de um canto, como é que vocês se cruzaram? Porque os points e tal, a galera toda se reunia num determinado local, né? O pessoal que tinha a banda heavy e tal, todo mundo se reunia no Baixo Leblon, Baixo Gávea da Vida e tal. Então, a galera já se conhecia já há muito tempo. E numa dessas, desses encontros, a gente decidiu, pô, vamos formar uma banda nova. Justamente, porque as bandas já tinham acabado, já tinham acabado, né? O Estresse, o Limão, a Metamania já tinha acabado tudo, né? Pô, a gente não pode ficar parado. Vamos se unir e vamos mudar a brasa. Não mesmo. E vamos ver o som do X-Rater, né? Vamos ver. O que é que vocês fazem desse clipe? É Across the Rush. É, esse clipe foi gravado na abertura do show do Faith No More, no Maracanãzinho. O nome da música é Across the Rush. X-Rater, agora. 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 Valeu galera, até mais